E em dezembro o pau cai a folha, a partir de agora um caso de agressão envolvendo policiais militares em Delfinópolis deverá ser apurado pelo excesso de força, você vai ver agora aqui na tela da TV que o mineiro vê, põe no ar Nesse vídeo a mãe desesperada busca ajuda após o filho supostamente ter sido agredido As imagens mostram como ficou o rapaz após a suposta agressão pelos policiais militares Repare que ele está com a cabeça enfaixada O caso aconteceu em Delfinópolis, a assessoria de comunicação da polícia militar explicou que uma mãe entrou em contato com os militares dizendo que o filho de 21 anos, usuário de drogas, estava muito agitado e ameaçado a família Os policiais foram até a casa, mas não encontraram um homem Pouco tempo depois, a mãe ligou novamente para a polícia dizendo que o filho havia retornado para casa com pedaços de pau, tijolos e que estaria quebrando tudo A polícia militar então foi até a casa mais uma vez e encontrou o homem sentado no meio fio Ainda segundo a polícia, durante a abordagem ele resistiu à prisão Por isso, os policiais precisaram usar de força para contê-lo Como teve alguns ferimentos espalhados pelo corpo, foi levado ao hospital e em seguida preso e levado para a delegacia A assessoria de comunicação da polícia militar ainda explicou que o caso deverá ser apurado para saber se os policiais usaram de força excessiva Olha, a família, o pessoal fez um vídeo lá na hora, dizendo que foi muito pesado, não era isso Agora vai ter que ser apurado, como eu sempre falo aqui A gente nunca passa o carro na frente dos bois Aqui a gente espera apurar, espera apurar, porque aí a gente vai, sem dúvida nenhuma, trazer as informações A família fala, ele também teve um excesso de força na hora que ele foi preso E aí